Nós começamos essa edição com uma entrevista especial do ministro da Cidadania ao programa de rádio A Voz do Brasil. João Roma fez uma retrospectiva das principais ações do governo federal em 2021 para atender a população mais vulnerável. Vamos ver os principais trechos dessa entrevista. Vamos começar falando então, ministro, de Auxílio Brasil. Nós já começamos a pagar o Auxílio Brasil em novembro e agora em dezembro, desde o último dia 10, demos início ao pagamento do Auxílio Brasil já com o benefício de no mínimo R$ 400 para todas as famílias beneficiárias. Isso foi viável graças à aprovação da medida que viabilizou a PEC dos precatórios, que viabilizou a extensão desse benefício extra. Por que esse benefício, Mariana? Porque nós sabemos que a pandemia está passando, mas as consequências econômicas e sociais dessa pandemia ainda perduram na nossa sociedade, em especial para os mais pobres. O Auxílio Brasil, portanto, o novo programa de transferência de renda do governo federal, o programa que interliga políticas de assistência social para melhorar a vida dos mais necessitados, chega, portanto, reforçado. Inclusive, além dos 14 milhões e 700 mil beneficiários que já estão contemplados com o programa, aqueles que já estavam no Bolsa Família, que sem necessidade de novo cadastro, já estão naturalmente contemplados com o Auxílio Brasil, nós estamos estendendo também esse benefício para outras 2 milhões de famílias, passando a contemplar mais de 17 milhões de beneficiários com o Auxílio Brasil e todas elas vão receber, no mínimo, 400 reais. Agora, ministro, o auxílio, o novo auxílio, ele inclui outros benefícios e vai atender, inclusive, estudantes e produtores rurais também, é isso? Exatamente, Mariana. A grande diferença do Auxílio Brasil é que nós interligamos programas sociais importantes para a transformação dessas famílias. Nós, além de estarmos garantindo uma teia de proteção social, nós estamos ofertando a possibilidade de transformação social para essas famílias, para que todas elas consigam, sim, através do apoio do governo, conseguir maior protagonismo na sociedade e que possa também ter maior qualidade de vida para a sua família. E o BPC? Ele passou por uma reformulação e teve uma ampliação também, né? Exatamente. Nós conseguimos aperfeiçoar o BPC, que é o Benefício Prestação Continuada, ou seja, é aquele benefício que o governo paga para as pessoas que não têm mais condições de desenvolver suas atividades. Muitas pessoas também, por exemplo, mães que tiveram filhos com microcefalia em virtude do Zika vírus e que precisam, portanto, essas famílias de baixa renda dar toda atenção a essas atividades. Então, elas têm o BPC correspondente a um salário mínimo. Nós conseguimos implantar agora o Auxílio Inclusão. E com esse Auxílio Inclusão, essa pessoa que recebe o BPC, se ela também conseguir uma vaga de trabalho, ela não vai perder o Benefício Prestação Continuada. Pelo contrário, ela vai receber um estímulo, ela permanece no programa e vai ficar ganhando metade do programa, R$ 550,00. E, além disso, vai ter o salário pago pela empresa que ele contratar. Desta forma, nós estamos contribuindo para que essa família possa, sim, não apenas ter mais protagonismo na sociedade, mas alcançar também novos voos. E o esporte é também um tema que é abordado pela sua pasta. A gente teve esse ano Olimpíadas e Paralimpíadas e foi o melhor desempenho do Brasil historicamente e a maior parte dos atletas, quase a totalidade dos atletas que receberam medalhas, eram bolsistas do Bolsa Atleta. Isso mesmo, Mariana. Esse ano eu tive a oportunidade, inclusive, de estar presente lá em Tóquio, representando o governo brasileiro na realização das Olimpíadas. Tivemos também a Paralimpíada em Tóquio e tanto uma quanto a outra foram recordistas na conquista de medalhas. Foi o maior número de conquistas de medalhas do Brasil em Olimpíada e Paralimpíada. Para receber aquela medalha lá, há uma grande trajetória na vida de um atleta. E todos eles comentam que é fundamental para eles e que faz toda a diferença o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio. Pois até diferente de que um patrocínio, onde às vezes se recebe até um dinheiro maior, o patrocínio às vezes é muito eventual. Já o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio é permanente. Então, dá toda a tranquilidade para que esse atleta possa, sim, ter foco na superação das suas marcas e resultados, possa evoluir no seu treinamento e esteja em condições de competitividade. Vamos falar da Operação Acolhida, ministro? É um projeto brasileiro que tem sido, inclusive, reconhecido internacionalmente por ter dado muito certo, né? Sem dúvida nenhuma. A Operação Acolhida consiste em receber os imigrantes que, na maioria dos casos, em especial essa operação que nós estamos desenvolvendo no estado de Roraima, em virtude de muitas pessoas venezuelanas que não estão tendo condições de sustentar suas famílias na Venezuela, dado a situação deplorável que encontra-se o país, que era um país rico, mas que tem sofrido muito, né? Várias disfunções. Então, as pessoas estão sofrendo muito na Venezuela. E agora para 2022, ministro, quais são as suas prioridades? O que nós queremos é, sim, superar questões que não são apenas bandeiras de governo ou de estado, mas são marcos civilizatórios no Brasil, como a questão da segurança alimentar e nutricional. Não se admite que um país que fornece alimentos para mais de um bilhão de pessoas, que um em cada cinco pratos de comida ao redor do mundo saia do Brasil. Não é possível que um Brasil que desperdiça mais de 30% de tudo que se produz, nós ainda temos que conviver com o dilema da fome. Então, com essas ações do governo federal, nós estamos buscando, sim, superar dilemas como esse, para que as famílias aqui no Brasil possam, sim, viver com dignidade, tendo orgulho do nosso Brasil, superando esse momento de dificuldade e, cada vez mais, ter uma sociedade mais igual. A entrevista completa do ministro da Cidadania você confere hoje, às sete da noite, no programa de rádio A Voz do Brasil e também nas redes sociais da TV Brasil. João Roma abre uma série de entrevistas com ministros que vão ao ar na Voz do Brasil até a próxima semana. Lembrando que o programa de rádio tem edição nos dias 24 e 31 de dezembro.